O meu médico falou que eu não preciso suplementar nada. Se eu comer direitinho, se eu me alimentar direitinho, eu não preciso ficar suplementando vitamina, não preciso ficar suplementando mineral. É mesmo? E aí você confia nele por quê? Ah, porque ele estudou pra isso. Ele ficou lá muitos anos na faculdade e estudou pra isso. Não, ele não estudou pra isso. Ele estudou pra aprender o que é doença e qual medicamento da farmácia que ele vai receitar pra você pra curar a doença. Curar nada. Na verdade, pra manter a doença sob controle. O médico não estuda nutrição. Por isso, existem os nutricionistas. É outro curso separado. O médico não faz aula de nutrição na faculdade. Praticamente todo currículo de medicina não tem nutrição nas disciplinas. Então, você tá pegando a informação de uma pessoa que não estudou pra aquilo. Você acha que ela estudou, mas na verdade ela não estudou. Quem estuda nutrição é que sabe alguma coisa a respeito de nutriente. Mas vamos lá. O seu coração tá batendo meio que descopassado. Você tá com a arritmia cardíaca. Seu coração tá um pouco lento. Aí você vai no médico e ele vai passar pra você remédios pra o coração. Dependendo da arritmia, de como tá a sua arritmia cardíaca, ele vai passar pra você botar o marca passo. Isso mesmo. Minha mãe colocou o marca passo há muitos anos atrás. Minha mãe já faleceu. E se eu falar pra você que a arritmia cardíaca, ela pode ser deficiência de magnésio? É, magnésio é um mineral. Aí você vai bater na mesma tecla. Meu médico falou que eu não preciso suplementar, porque se eu como bem, eu já tenho os nutrientes. Tá, então vamos pra prática. Você provavelmente não sabe, mas os alimentos mais ricos em magnésio que existem são os alimentos que contêm cor verde, né? Vamos falar das verduras. As verduras que têm coloração verde são as que mais contêm magnésio. Por quê? O que tem a ver o verde com o magnésio? Olha, o magnésio, ele está no centro da molécula de clorofila. E a clorofila é que dá cor verde aos alimentos. Tá, pegou, né? Pegou essa. Beleza. Ah, mas a cenoura, ela não é verde, ela é amarela. Ué, mas e as folhas dela, pra fazer a fotossíntese? Que cor que é as folhas da cenoura? Não é verde, não? É amarela também? Tá, daí já pra você ter uma noção. Mas vamos lá, vamos fazer um cálculo muito simples aqui pra você. Você vai pegar a tabela nutricional da TACO, a TACO, que é a tabela brasileira da Unicamp, e você vai colocar lá a quantidade de magnésio que existe na couve por cada 100 gramas da couve crua. Sabe quanto? 35 miligramas de magnésio. E olha que a couve é um dos mais verdes que você tem. O espinafre. O espinafre tem mais. Ele é da folha mais gordinha, verdinha. O espinafre tem cerca de 80. É o dobro da couve. Pode ver que são alimentos verdes, verdes. Aí eu te digo o seguinte, a tabela nutricional, na verdade as RDAs, elas dizem que você tem que consumir cerca de 400, 300, 350, 400, 500 miligramas de magnésio por dia. E aí eu pergunto pra você, só em tese aqui, a gente tá fazendo um cálculo muito simples. Você precisa comer meio quilo de espinafre por dia pra você conseguir 400 miligramas de magnésio. Aí eu pergunto, você come isso? Ah, mas eu não vou comer só... só espinafre. Tá, se você alternar entre espinafre, couve e outros vegetais verdes, como brócolis e por aí vai, você provavelmente vai ter que comer o mesmo tanto. Meio quilo desses vegetais por dia pra você conseguir 400 miligramas de magnésio. Se a pessoa já tá com arritmia, é porque provavelmente ele tá consumindo muito mais magnésio, ele já tá deficiente de magnésio e ele vai precisar de muito mais magnésio, tá? E algumas pessoas têm alguns desvios metabólicos que gastam mais magnésio ou não. E não adianta você falar que fez o exame de sangue lá e o magnésio tá beleza. Não adianta. O exame de sangue pra magnésio não reflete o que tá dentro da célula. Então isso aqui foi só uma ideia de cálculo que eu dei pra você, pra você ver que você pode estar deficiente de magnésio. Porque, sinceramente, seja real e leal, verdadeiro contigo. Você come muita verdura por dia? Não come. Praticamente você coloca muito pouco, muito pouca verdura na sua alimentação. E esse pode ser um dos males. Se os alimentos verde escuro é os que mais contêm magnésio, os outros alimentos contêm muito menos magnésio ainda. Então não vai adiantar você comer outros alimentos que não sejam verde escuro pra suprir a sua deficiência de magnésio. Olha só como é que é as coisas, tá? Os profissionais sérios dizem que você tem que comer por dia, por dia, cerca de oito xícaras, tá? Oito xícaras, principalmente saladas, né? Que é folhas, incluindo também os legumes. Pode incluir também os legumes. Mas pra suprir a sua necessidade de magnésio, de potássio e também de cálcio, você precisa comer bastante coisa. Essa alimentação pobre, michuruca que você anda tendo, você acha que vai suprir todas as suas necessidades? Mas é nunca. E o médico não sabe disso. O médico não sabe que você precisa de 500 gramas de espinafre pra atingir 400 miligramas de magnésio. Ele não sabe disso, ele não estudou pra isso. Então essa é a diferença. A alimentação faz a diferença na sua saúde. Mas olha pra alimentação que você tá tendo no seu dia a dia. Tá muito pobre. Ah, e eu queria aprender um pouco mais sobre isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso você vai aprender a ter saúde usando métodos naturais. Você vai aprender a reverter problemas de doença usando métodos naturais. Aquilo que já era usado há milhares de anos atrás. Inclusive não somente os alimentos, mas também as plantas medicinais. Hoje a gente já tem essa facilidade de fazer a suplementação. Você consegue muitas substâncias que estão nos alimentos que você pode fazer a suplementação. Anda muito mais rápido a coisa. Você pode usar também terapias alternativas que usam fenômenos da natureza pra promover saúde. Você pode usar até mesmo a terra, que é a geoterapia, pra promover saúde. Tudo isso você vai aprender no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem o objetivo de formar profissionais na área da saúde natural. Você não vai usar medicamentos inventados pelo homem. Você vai usar o que a natureza provê pra gente. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender muito, mas muito. Você vai obter muito conhecimento nesses dois anos. O curso é online e as aulas são ao vivo. Tempo real você vai poder falar com o seu professor num ambiente virtual. No final desses dois anos você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural atendendo outras pessoas se você quiser. Porque a naturopatia é uma profissão. Então esse é um curso profissionalizante. Você não precisa ter faculdade, universidade, nenhum curso superior. Porque esse curso é um curso de extensão acadêmica. Então essa é a sua oportunidade de aprender a cuidar da sua própria saúde. Manter a sua saúde e reverter problemas de doença. Ficou interessado? Liga no telefone que tá aqui embaixo no seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturalpata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso.